Eu tô anotando aqui, e a gente vai... Tá acabando com o magrinho. Tá comigo e começa a funcionar. Tá magrinho? Eu tenho uma dúvida, Juvenal. Caralho, tô acabando com o magrinho aqui, maladragem. Uhul, prefeitura que tá chorando. Na última vez, o que teve com os meninos do posto, eu vou ter uma pauta que eu queria perguntar pra você, inclusive. A mecânica. Se a gente tira a nossa gasolina, basicamente, de fábricas e distribuidoras, defende o magrinho. O magrinho que se foda. O magrinho tirou 20 mil da minha conta, que safado. Eu quero é que ele se exploda, meu irmão. Tô brincando, magrinho. Se o Gabi não quiser, meu irmão, françou aí, fechou 2022. Tô brincando. Tô brincando. É, o problema é que eles abastecem deles mesmo, eles não gastam nada com gasolina, tá ligado? Eu também perguntei pra ele, mas acho que, pelo que eu entendi,